Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Veja o sol dessa manhã Que mantam o cinza A tempestade que chega É da cor dos teus olhos Castum E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Já vens Já vens